Vamos para o Rio de Janeiro, falar lá também calorão, tempestades intensas também tem atingido várias partes do mundo, com ventos que alteram inclusive a força das ondas no mar, recentemente inclusive os cariocas enfrentaram o que chamam de ressaca com ondas gigantes, arrastando inclusive o que vinha pela frente. O Rodrigo Viga está conosco, ele já participou também do Jornal da Manhã, trazia toda essa informação. Foi de fato, né Viga, uma situação há pouco aí, como você falava, dessas ondas, chamou muito a atenção toda essa situação e cada vez mais comum aí no Rio. Muito boa tarde Viga. Tudo bem Marcelo, não sou boba nem nada, agora eu estou na sombra, né Marcelo, porque o sol por aqui está rasgando, o sol está rachando, aqui perto do verde, sempre dá aquela sensação de mais conforto, de mais alívio, e mais os termômetros por aqui, acima dos 30 graus, sol brilhando na cidade, as praias enchendo aqui no Rio de Janeiro. Agora, recentemente, como você bem disse, Marcelo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, uma verdadeira situação chamou bastante a atenção por aqui. Ciclones extratropicais na costa brasileira, se aproximando inclusive aqui do Rio de Janeiro, trazendo ondas fortes, ondas de 3 metros e meio de altura. Agora, essas ondas cobriram ali a faixa de areia de Leblon e Ipanema, bairros nobres da zona sul da capital, e essa areia acabou indo para o calçadão e também para as faixas de enrolamento, dando muito trabalho para o pessoal da limpeza urbana, os garis da companhia de limpeza urbana com o LURB aqui do Rio de Janeiro. Pois bem, o que chamou bastante a atenção é que fenômenos como esse estão se espalhando mundo afora. nesse ecossistema desbalanceado sobre o aquecimento global, né? Tanto que o Guterres da ONU chegou a dizer que provavelmente esse vai ser o mais quente ano de toda a história, fala-se em um grau e meio acima da média dos últimos anos. Por isso, todo o esforço aí em torno da sustentabilidade e da redução das emissões. Aconteceu esse fenômeno aqui no Rio de Janeiro, de ondas de 3 metros e meio e também no outro extremo do planeta, lá na Rússia, onde ventos sopraram em rajadas de mais de 140, 150 quilômetros por hora, atingindo em ondas de 9, 10 metros de altura, a costa russa, atingindo também a região sempre bélica da Crimeia e no mar Mediterrâneo. Esses ciclones extra-tropicais, essas rajadas de vento ultra-velozes de 140, 150 quilômetros por hora, também provocaram no mar Mediterrâneo ondas de 10 metros de altura. Os analistas, especialistas e meteorologistas têm chamado bastante a atenção para esses fenômenos que têm se espalhado, têm se difundido mundo afora. E nos dois extremos, né, meu caro Marcelo? Lá na Rússia, na gelada e fria Rússia, na sempre quente e efervescente cidade do Rio de Janeiro, no sentido mais amplo, no sentido mais abrangente da palavra. Ou seja, ondas de 3 metros e meio por aqui, nesse mês de novembro, ondas de 9, 10 metros de altura, atingindo o sul da Rússia, a costa da Rússia, 10 metros de altura no Mediterrâneo. E segundo esses especialistas e analistas, tudo reflexo do aquecimento global, do aquecimento global e do fenômeno El Ninho, que tem mexido com a temperatura da Terra e provocando aí, vem provocando esses fenômenos da natureza, que estão cada vez mais frequentes, mais comuns. Mês de novembro, temperaturas elevadas, calor extremo, tempestades acontecendo aqui a colar. É preciso ficar em alerta, é preciso ficar atento, porque a natureza está se manifestando, Marcelo. Sem dúvida, Rodrigo Viga, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Viga. Mas agora, nós vamos, na prova que o mundo é muito diferente mesmo, vamos chamar o Luca Bassani agora, porque a Europa enfrenta uma nevasca com uma situação assim complicada. Olha o Luca lá, tá com... Eu quero que você... Como é que chama esse chapéu aí, esse gorro, Luca? Ush! É russo. Ele está em Munique. Qual a temperatura aí, Luca? Agora estão menos três graus, Marcelo. A neve parou de cair há cerca de umas duas horas, mas foram 30 horas de nevasca ininterrupta. Vocês conseguem ver aqui atrás de mim, realmente, é uma situação muito, muito diferente daquilo que o sul da Alemanha costuma passar, né? A gente sabe que aqui é uma região fria, mas essa quantidade de neve, parecido com aquilo que a gente vê no Canadá, nos Estados Unidos. Isso é a primeira vez que eu presencio aqui em oito anos de Alemanha. Inclusive, a cidade inteira parou de funcionar. Grande parte dos supermercados também já, dos supermercados pequenos dos bairros, né? Desabastecidos. E a gente vê que o tráfego aéreo no aeroporto de Munique e também de Frankfurt paralisado e todos os trens, metrôs da cidade também, assim como o Munique e outras cidades aqui do sul da Alemanha, Stuttgart, também Nürnberg, outras cidades bávaras. O jogo que ia acontecer aqui perto da minha casa, no Allianz Arena, entre Bayern de Munique e Union Berlin, pela Bundesliga, né? Pela Liga Alemã, foi cancelado por conta da neve. A gente vê que os carros nas ruas praticamente engolidos pela neve, né? Ficam completamente presos. É muito difícil você retirar um carro dessa situação nesse momento, principalmente quando a quantidade de neve caindo é constante. É exemplo do que vocês conseguem ver aí nas imagens. É algo que a gente no Brasil acha muito interessante, acha sempre bonito de ver, principalmente nessa época do Natal, mas para quem vive aqui tem que acordar cedo e limpar as frentes das casas, né? As calçadas e também tem que trabalhar nessa temperatura tão fria. é algo bastante complicado e acaba sendo um ponto negativo também relacionado ao inverno, a pouca luminosidade. Agora aqui não é muito tarde, por volta de 5h20, 5h30 da tarde e nós temos já completamente tudo escuro e esse período de inverno rigoroso aqui que se inicia no mês de dezembro e vai até meados de fevereiro, Marcelo. Exato, Luca. Nós fazíamos aqui um balanço do calor extremo aqui em São Paulo, a Beatriz Manfredini 32 graus, fomos para o Rio de Janeiro Viga também na mesma tocada, 32 graus e vamos para você aí quase, muito abaixo aí. E eu queria que você explicasse, você falava justamente conosco, né? É uma obrigação, ou seja, você tem que limpar aí, recolher a neve por questões de acidente. É obrigatório isso, o seu morador. Então parou de cair a essa tempestade. Claro, você vai ter que cuidar disso, Luca, é isso? Vou, não só eu, mas todos os alemães que vivem em casas, né? Ou que moram em apartamentos no andar, no primeiro andar ou no térreo, tem a obrigação de limpar as calçadas na frente do seu estabelecimento, na frente do seu domicílio, para que nenhuma pessoa que passe por lá e escorregue tenha a chance de depois processá-lo, né? Nós sabemos que as ruas públicas, as avenidas, até mesmo por onde passam os carros, isso é obrigação da prefeitura limpar e eles têm aqueles pequenos caminhõezinhos que vão elevando a neve, retirando a neve. Mas na frente de cada uma das casas, isso é obrigação de cada cidadão e muitos deles têm que fazer isso muito cedo, já que começam a trabalhar 8, 9 da manhã. Então, já pelas 7 e meia, 7 horas, tem que acordar nesse frio, limpar a frente da casa e depois seguir para o trabalho. Não é fácil. Muitas vezes os carros também estão completamente presos na neve ou estão com o painel, a parte de fora do carro também toda cheia de neve, tem que limpar, obviamente, porque isso pode representar um perigo na hora de dirigir. E todo o cuidado, né? Quando a neve começa a derreter, depois fica tudo muito mais escorregadio, a formação de gelo, enfim, são dramas que podemos colocar como dramas do primeiro mundo, mas existem e acabam fazendo com que a vida na Europa, até mesmo aqui na parte central da Europa, até a Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá, nessa época do ano, não seja tão fácil ou tão bonita quanto as pessoas pensam. Ainda assim, é gostoso ficar dentro de casa, tomar um chocolate quente, ligar a lareira ou aquecedor e aproveitar, ver a neve caindo, também é algo bastante bonito de se fazer nessa época. Sem dúvida, Luca, grande participação. Retorna lá, então, para o interior da residência, lá para você poder, evidentemente, aliviar todo esse frio e, claro, você vai retornar ao longo da programação. Valeu, Luca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.